Boa tarde a todos, eu vou tentar respeitar o meu tempo, normalmente eu não consigo, mas dada a restrição, nós economistas temos que dar o exemplo e saber trabalhar com as restrições, acho que isso é um diferencial também da análise econômica do direito, reconhecer que nós estamos sujeitos normalmente a restrições. Bom, deixa eu contar um pouquinho da minha história com relação a como eu cheguei aos estudos sobre a economia do crime, eu faço uma análise do comportamento ilícito sobre a perspectiva da economia desde 2004 aproximadamente, tanto o meu mestrado acadêmico quanto o meu doutorado e mais recentemente um estágio que eu tive a oportunidade de fazê-lo na Universidade de Harvard, não necessariamente na economia, fiz na public health, foi aplicando conceitos de economia a análise da criminalidade. Então eu me sinto praticamente um economista do crime, alguns colegas brincam quando nós nos referenciamos assim. Então as minhas pesquisas normalmente enfocam esse tipo de assunto. Eu vou falar muito rapidamente, o tema da minha fala é sobre um artigo que está publicado e portanto à disposição de todos os senhores, desde 2017 na revista Economic Analysis of Law Review, que é uma revista, eu acho que a única, propriamente de análise econômica do direito brasileira. Esse texto está publicado, aqui está a tradução do título para o português, o texto está em inglês, até eu peço desculpas se eventualmente aparecer alguma lâmina de slide em inglês ou algum erro de digitação, porque eu acabei traduzindo isso ontem, no final da noite, eu já dei essa mesma palestra em universidades no exterior, então normalmente a gente deixa em inglês e eu achei que seria mais interessante fazer a tradução e eu fiz ontem. Uma abordagem econômica da prisão de condenados em segunda instância, o caso do Brasil, acho que a gente não precisa justificar a importância da análise desse assunto, todos nós sabemos da recente recomendação do ministro Sérgio Moro com relação ao seu pacote anticrime, assim chamado, e a primeira medida, não sei se exatamente nessa ordem, é a possibilidade da prisão de condenados já após a decisão em segunda instância. Então eu vou deixar esse texto, o texto está publicado, mas antes de apresentar o texto, eu gostaria de apresentar alguns elementos para contextualizar e eu acho importante apresentar também alguns elementos sobre economia. No workshop que eu tive o prazer de participar, a doutora Cláudia estava lá conosco, e alguns outros estudantes do curso de Direito, e eu perguntei alguns conceitos sobre economia que nós aplicamos em análise econômica do direito, e eu percebi que esses conceitos precisam ainda ser um pouco melhor entendidos, então como o público certamente não é um público homogêneo, são pessoas que talvez entendam mais ou menos de análise econômica, eu acho importante apresentar um pouco. Então eu vou colocar ali, entre aspas, fotografias. Qual a verdadeira taxa de crimes no Brasil? E uma outra pergunta, qual é a sensação de segurança, ou de insegurança que nós temos no Brasil? Porque fotografia, os dados são imprecisos, certamente, mas nós temos uma pesquisa que chama pesquisas de vitimização, são dados que são mais calibrados, que dão um retrato melhor, e portanto uma fotografia melhor sobre a criminalidade. Dados oficiais, estatísticas oficiais, normalmente são sujeitas a o que a gente chama de subnotificação, subregistro, e portanto as fotografias, às vezes, não são fiéis da realidade. Não à toa nós normalmente olhamos para os dados sobre homicídios, porque os dados sobre homicídios são mais fiéis, uma vez que eles são menos sujeitos à subnotificação do que crimes patrimoniais, como, por exemplo, furto, roubo e outros de natureza mais de crimes contra a propriedade. Eu vou apresentar, não sei se os senhores estão vendo lá do fundo, mas aqui é só para mostrar rapidamente. O apontador não funciona, não é? Acho que não está funcionando. Funciona? O apontador? Acho que não, não é? Bom, mas lá no começo da tabela, eu estou separando em rural e urbano a área, e eu estou colocando aqui na terceira coluna, roubo ou furto, assalto é, na verdade, agressão, é a tradução por inglês de agressão, e o outro é tentativa de roubo ou furto. Esses são dados da Pesquisa Nacional de Vitimização, feita pelo IBGE, obviamente com 10 anos de defasagem, e aparentemente o IBGE vai fazer uma nova onda nos próximos anos. Mas, assim, qual que é a ideia de mostrar esse dado para vocês? Qual é aproximadamente o percentual de pessoas no Brasil que são vitimadas? Obviamente que isso pode ter mudado, mas, olhando lá no final, na última linha, eu estou colocando o total. Eu estou separando urbano e rural, porque esse artigo publicado também, chama Journal of Rural Studies, é um artigo mais olhando essa comparação urbano-rural, vai me mostrar o seguinte, 7,32% da população brasileira, nem em 2009, no período de um ano, que a pesquisa coleta esse dado, foi vítima de roubo ou furto. 5,36% da população, é a última linha, foi vítima de agressão. Tentativa de furto ou roubo, 1,55%. Essas cifras são bastante expressivas, e elas são substancialmente maiores do que os dados efetivamente registrados, porque esses crimes são todos crimes normalmente subnotificados. Furto, por exemplo, eu tenho certeza absoluta que muitos dos senhores já passaram por situações e não fizeram um efetivo registro, ou porque não valia a pena, ou por outro motivo qualquer. Então, são números bastante expressivos, e que, obviamente, faz com que essa população brasileira tenha uma sensação de medo. Por que eu estou colocando isso? Nós temos uma ansiedade de mudança em aspectos da norma e também aspectos sobre condições que facilitam ou dificultam o crime da sociedade, em função muito do medo que sentimos. Agora há pouco eu fui perguntar para a moça, acho que a Rita, e perguntei se o lugar onde vai ter uma confraternização hoje no final da noite era perto do hotel ou não, e se eu poderia ir caminhando. Eu falei, não, não, caminhando o senhor não pode ir, professor, porque caminhando é perigoso. Nós estamos sujeitos a medo, as pessoas têm essas perspectivas, e a gente chama essa percepção subjetiva de um medo subjetivo. E é uma boa métrica, é uma boa medida da sensação de insegurança que as pessoas têm. O que eu estou colocando ali? Urbano e rural, só para contextualizar, mas, olha, regiões brasileiras, vamos pegar o Brasil como um todo. Pessoas que disseram que se sentem seguras dentro das suas casas, é a primeira coluna, home, na vizinhança, no bairro e depois na cidade. Olha só a queda que eu tenho, no caso do rural, de 84% de pessoas que se sentem seguras dentro do seu domicílio, eu estou dizendo 15% das pessoas se sentem seguras dentro das suas casas. Isso é uma sensação de medo terrível. Essa pesquisa é baseada em uma amostra de 370 mil pessoas selecionadas aleatoriamente em todos os cantos do país. É uma amostra representativa, homogênea e sem viés. É a amostra que a pesquisa nacional por amostra a domicílios utiliza, que, portanto, guia outros indicadores. É inquestionável a validade dessas métricas aqui. Dentro da vizinhança, 80%. Dentro da cidade, 70%. Ok, agora pula para o urbano. 50% das pessoas nessa pesquisa, de 370 mil pessoas no país, disseram que não se sentem seguras em nossas cidades. Dentro da sua cidade. Praticamente 23% dizem que não se sentem seguras dentro da sua própria casa. Isso é um problema enorme. Então, do ponto de vista da análise econômica do crime, nós estaremos também preocupados com as consequências da criminalidade. E, portanto, qualquer sugestão de mudança em algum elemento que possa influir no comportamento criminoso, deve ser olhado sob essa perspectiva também. É natural que as pessoas queiram mais rigor em função do medo que sentem em suas casas, em suas vizinhanças, e assim por diante. Eu vou pular essa tabela por questões de tempo, mas aqui mostra as taxas de crescimento. Se você pegar entre 88 e 2009, a mesma pesquisa, pesquisa nacional por amostra a domicílio, olhando a questão da vitimização, você tem um crescimento de 35% em roubos ou furtos, 50% em agressões, que é aquela quarta coluna, e na última coluna, 230% aproximadamente de variação na tentativa de roubo ou furto. Quer dizer, são variações bastante significativas em termos de taxa de crescimento. Aqui eu estou colocando só, para os senhores verem, como que o medo influi economicamente. Nós temos alguns dispositivos aqui. O primeiro dispositivo de segurança são as fechaduras, o segundo lá são grades nas janelas, o terceiro são alarmes, e o quarto são cachorros de guarda, não é pet, é cachorro de guarda. Tem um aluno meu que está na Suécia agora fazendo pesquisa sobre isso, com uma pesquisadora que é parceira, é um doutorado de sanduíche dele, e a gente está olhando esses dados com mais cuidado, porque no rural isso é uma prática muito comum, principalmente no rural. Então, olhando aqui no meio urbano, a última linha, 20% dos domicílios com travas, 40% dos domicílios com grades nas janelas, 21% com alarme em suas casas, e 9,6% usando cachorros de guarda, com o intuito de reduzir, pelo menos a sensação de insegurança, com o intuito de reduzir a probabilidade de vitimização. Do ponto de vista do orçamento do consumidor, do orçamento das famílias, isso é um problema. Nós estamos olhando agora os dados da POF, Pesquisa do Orçamento Familiar, e olhando os gastos que as famílias brasileiras têm, com vários itens de saúde, alimentação, e com itens de segurança privada. Então, é legítimo que a sociedade se preocupe em políticas mais acertadas, com o intuito de reduzir a criminalidade. É inaceitável, e todos nós sabemos, isso, você ter um país em que a taxa de homicídios por 100 mil habitantes é em torno de 30 por 100. 30 por 100 mil habitantes. Uma taxa elevadíssima, que se afasta muito dos padrões de países com características semelhantes aos nossos. Bom, eu vou apresentar aqui princípios de economia, para poder apresentar rapidinho o artigo, e vou colocar aqui racionalidade e decisões. Quais são os princípios? Como as pessoas decidem? Isso aqui faz parte da análise econômica do direito. Como a análise econômica do direito é fundamentada em princípios de economia, esses princípios, esses quatro aqui, são muito importantes. Na verdade, eu poderia trazer outros. O professor Mank, lá da Universidade de Harvard, ele coloca dez princípios nos seus manuais. Mas, para a análise econômica do direito, esses quatro aqui são fundamentais. O primeiro, as pessoas enfrentam trade-offs. Eu estou colocando isso no contexto já do agente criminoso. As pessoas precisam fazer escolhas. O custo de alguma coisa é aquilo que você deixa de ter quando você escolhe outra. O seu custo de oportunidade. Esse é um conceito importante. Se você não entende custo de oportunidade, você não vai fazer análise econômica do direito. Eu não estou muito, mas não é análise econômica do direito. Nós temos aqui agora um custo de oportunidade enorme. Todos os senhores têm um custo de oportunidade. Eu tenho um custo de oportunidade. Então, eu estou achando, nesse caso, que está valendo a pena estar aqui. Eu tenho uma segunda opção, uma terceira, uma quarta. Eu acho que a melhor é essa. E você não vai poder questionar a minha racionalidade. Porque, do ponto de vista racional, eu tomei essa decisão. Você pode até achar que eu estou errado, que eu estar aqui não é bom para mim. E, nesse contexto, a análise econômica do crime trata, abre aspas, os criminosos, porque, para a análise econômica do crime, não há criminosos, há pessoas que decidem entre cometer um crime ou não. Quem define o que é crime é a lei. As pessoas são racionais. E, portanto, elas olham os seus custos de oportunidade ao fazerem suas escolhas. Então, o terceiro ponto importante é que as pessoas racionais, o conceito de racionalidade não tem nada a ver com emoção. O professor Gary Becker tem um texto fantástico, de 62, ele coloca matematicamente e racionalidade significa a capacidade de ordenação de uma função de preferências bem ordenada. Você sabe escolher. A é melhor que B, B é melhor que C, portanto, A é melhor que C. São axiomas, são conceitos que nós estudamos em economia. Racionalidade não tem nada a ver, não, isso não é. Tanto é que há pessoas que consideram um comportamento de vício como um comportamento racional. O indivíduo escolheu. Ele está trazendo um benefício para ele. Então, do ponto de vista da análise econômica do crime, do Gary Becker, que é a pedra seminal dessa análise econômica, o indivíduo vai ser tratado como racional. E, principalmente, que as pessoas reagem a incentivos. Eu acho engraçado, estava comentando já hoje com alguém, incentivos importam uma coisa fundamental para a análise econômica do direito. Praticamente, ninguém discorda disso. E aí, de repente, em alguma análise, você pega um colega que faz a análise econômica do direito, olhando e não reconhecendo que os incentivos têm um papel importante. Mas, quando a análise sustenta um pouco a oratória dele, aí ele fala, não, os incentivos importam. Então, a gente tem que também decidir se esses incentivos importam ou não. E que antes eram tratados por outras disciplinas, como a sociologia, a ciência política, a demografia. Então, ele fez isso com muito brilhantismo. Tanto é que você, volta e meia, se depara na literatura da criminologia ou mesmo da psicologia, eu já vi da demografia muito frequente, referências a esse modelo do Becker. Não à toa, o modelo parece muito bem aderente aos fatos. O que é um modelo econômico aderente aos fatos? O que é um modelo? É uma tentativa de reproduzir a realidade. Modelo. Eu ensino modelos com muita frequência no curso que eu leciono, que é um curso de econometria, estatística, economia e matemática. Ajudar as pessoas a modelarem empiricamente as coisas. É um modelo. Claro que está sujeito a erros, a imprecisões, mas é uma tentativa de você reproduzir o fenômeno. E o modelo do Becker, quando utilizado para analisar o fenômeno da criminalidade, ele é muito aderente. Estou dizendo isso com segurança absoluta. qualquer revisão da literatura séria vai mostrar que uma boa parcela da variabilidade, da criminalidade entre países, estados, municípios, ou ao longo do tempo, pode ser explicada com os elementos que estão dentro dessa teoria. Então, quando você vai falar, as hipóteses são muito fortes. Tem um economista, o Robert Solon, eu acho que, não sei se é o Solon ou se é o Lucas, provavelmente, que falou isso. Eu não tenho certeza absoluta. Que coloca no seu livro que se o modelo reproduz razoavelmente bem a realidade, é porque as hipóteses são, no mínimo, plausíveis e razoáveis. Você usa hipóteses para construir um modelo. Se o modelo é aderente aos fatos, você consegue, com esse modelo, reproduzir razoavelmente bem o fenômeno, é porque as hipóteses são razoáveis. São hipóteses. Teoria é teoria. Não existe uma teoria mais forte que a outra. Ambas são teorias. A teoria é validada empiricamente ou não. Tem sustentação empírica ou não. Algumas teorias viram praticamente unânimes. As pessoas param de discordar, porque elas são recorrentemente sustentadas. Esse é o caso. Todos os estudos empíricos feitos com base no estrutural teórico do Gary Becker reforçam muito os elementos da teoria. São mais de 50 anos e a teoria fundamenta muitos estudos. Volta e meia, você pega dissertações, teses, trabalhos de pós-doc, artigos publicados em periódicos de altíssimo nível com pano de fundo para fazer análise do Gary Becker. Eu gostaria de ressaltar isso. Esse é o artigo seminal dele. Lá estão as equações do professor Becker. Eu gosto muito dessa foto aqui que está num texto dele que chama The Economies of Crime. É um texto de 95 onde ele reúne alguns elementos com as palavras dele. Porque eu também desafio nos lugares que eu vou a perguntar quantas pessoas leram de fato o texto clássico do Becker. Que é aquele texto que está ali citado. Tenho colegas que discutem comigo textos aplicados, publicados e o cara reconhece. Eu nunca li e nunca abri aquelas equações, nunca analisei aquelas equações de fato. A gente brinca, fala, na sério, pegou as ideias, os elementos, porque é fácil. Você pega os elementos e fala, não, porque a racionalidade tem um rigor ali científico que é um brilhantismo que lhe ajudou o prêmio Nobel. Sou eu que estou dizendo. E essa análise econômica do crime, que o Becker prefere chamar abordagem econômica do crime, o nome economia do crime está abreviando, mas ele coloca nos seus textos, abordagem econômica do crime. Não existe uma economia do crime. Vai ter economia de várias coisas. Mas a gente resume, reduz a economia do crime. Defesas à parte, o que nós estamos colocando lá? De um lado, o indivíduo pesa o risco, do outro ele pesa os retornos. Bom, duas citações aqui diretas do Becker. O que ele coloca nesse último texto de 95, aqui em que ele está fazendo um comentário geral sobre a dele? Nós temos reconhecido que as pessoas percebem os benefícios, os retornos que têm a partir da prática de seus crimes. esse é um comentário que ele registra aqui. O segundo comentário que eu achei que valeria a pena colocar aqui, que é o seguinte, abordagem econômica do crime implica para pessoas que são tomadoras de risco, as pessoas que são amantes ao risco, pense no indivíduo do mercado financeiro que gosta de correr risco, a certeza de punição é mais importante do que a magnitude da pena aplicada se condenada. Nesse sentido, algumas vezes você vai falar sobre penas mais duras da visão da teoria econômica do crime, aqui são palavras, mas ele formaliza isso e deduz a partir do seu processo dedutivo matematizado, inclusive, são só equações e hipóteses, que penas mais duras são importantes também para tomar decisão, mas mais importante é a probabilidade de fracasso no crime, adianta-se ter uma pena extremamente dura com uma probabilidade de fracassar no crime extremamente baixa, me parece que no Brasil nós temos uma combinação desses dois elementos que favorecem muito o crime. Vamos lá? E aí, eu não sei quantos minutos eu tenho, eu devo estar... Alguém está controlando, doutora Cláudia? Cinco minutos, tá, tudo bem. Eu vou deixar esse texto à disposição, vou direto aos elementos conclusivos aqui, retomando, então, esse tópico, que é uma abordagem econômica da prisão de condenados em segunda instância, o texto está publicado, assim, adorarei receber sugestões, críticas, o meu e-mail está à disposição, é mjustos arroba unicamp.br, eu gostaria muito para que a gente pudesse avançar um pouco, inclusive, nas análises que foram feitas lá. Qual que é o fato? Nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal decidiu em 2016, por cinco votos a quatro, cinco votos a cinco, eu não lembro, que a prisão de condenados em segunda instância não afetava o artigo 283 do Código do Processo Penal. Esse é o fato. Está aí uma fotinha. Qual é o nosso objetivo aqui? O objetivo desse texto foi analisar, sem julgar a constitucionalidade, isso está bem claro, inclusive, no resumo, no abstract, lá do paper, a hipótese de que a possibilidade de prisão de condenados em segunda instância foi uma decisão correta do ponto de vista da economia, do crime, para reduzir o crime e o seu custo social. Eu falava, vamos com a doutora Cláudia já hoje, aqui é do ponto de vista teórico. Daí você validar isso empiricamente, são outros 500, eu não sei se existe essa gíria aqui na Bahia, mas no Paraná a gente fala com muita frequência, falava, eu sou de Campinas, mais sul do sul, são outros 500. Precisa um tempo para que tenhamos disponibilidade de séries, eu acredito que séries temporais seriam o melhor tipo de dado para fazer esse tipo de análise, eu proponho no final do artigo uma análise que a gente chama análise de intervenção, eu já fiz isso para o caso do estatuto do desarmamento, fiz agora recentemente uma atualização disso nesse período que eu tive com o professor David Heming lá em Harvard, usando séries temporais, eu acho que dá para aplicar a mesma metodologia. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, o que eu vou falar é do ponto de vista da teoria econômica do crime, ou melhor, abordagem econômica do crime do Gary Becker, eu não estou inventando nada, é um processo de análise dedutiva a partir das equações que estão lá dentro. eu vou colocar aqui que nós focamos principalmente no comportamento criminal e na consequência sobre a quantidade de crimes e o que o Becker chama de custo social, que lá na modelagem do Becker tem uma função que chama função de perda social do crime. E é engraçado porque são termos econômicos e quando eu li a primeira vez apesar de serem economistas desde graduação a gente fica desconfortável. Como assim a sociedade tem que escolher minimizar uma função de perda social escolhendo uma quantidade ótima de crimes? Ótima de crimes. Aí você vai tentar entender o que é isso é ótimo do ponto de vista de processo de otimização matemática se alguém já lidou com isso é achar um ponto de mínimo ou achar um ponto de máximo que o Becker está falando se achar um ponto de mínimo porque isso é comportamento humano porque sempre vai ter uma taxa de criminalidade dificilmente se vai erradicar isso se vai zerar você tem que definir parâmetros para que você torne mínimo a sociedade faz isso estou antecipando o que está lá a sociedade faz isso faz por meio da escolha dos seus legisladores você escolhe você escolhe a quantidade de recursos que você vai alocar nas determinadas áreas saúde segurança como você vai alocar os recursos são escassos alguém falou aqui já hoje o que é recurso escasso os recursos só são escassos quando eles são úteis tem que ter uma utilidade a economia é ciência da escassez digamos assim os recursos são escassos de fins alternativos e competitivos entre si você tem que escolher se colocou dinheiro em segurança pública você está tirando dinheiro de uma outra área se você fala não, mas é só fazer dinheiro então saímos de um problema com restrição nós temos uma restrição e nós temos que fazer escolhas quando fazemos escolhas nós determinamos alguns parâmetros quando determinamos alguns parâmetros nós sinalizamos para as pessoas incentivos para que elas façam ou para que elas não façam determinadas ações esse é o ponto muito bem eu coloquei essa fotinha que eu gosto bastante incentivos importam essa palavrinha chave para a gente estudar a abordagem econômica do crime é o princípio fundamental um princípio fundamental que as pessoas respondem a incentivos a abordagem que eu vou aplicar é dedutiva eu vou passar esses slides por questões de tempo mas é a partir do modelo por que eu estou enfatizando é dedutiva não é empírica eu sou empirista todos os meus trabalhos são empíricos os dois ou três publicados são trabalhos mais teóricos esse é puramente teórico a gente está olhando o trabalho do Becker e deduzindo essa medida a possibilidade de prisão após condenação de segunda instância dentro do modelo do Becker ele vai afetar quais parâmetros hipoteticamente falando como a Cláudia colocou do ponto de vista se isso vai acontecer ou não é você fazer uma avaliação expost que nós estamos fazendo aqui uma avaliação praticamente expost de percurso porque isso já está acontecendo a gente está avaliando mas prontamente seria exante isso demora um tempo para ter algum tipo de impacto esse impacto só vai poder ser captado se você fizer uma avaliação de impacto e técnicas para fazer avaliação de impacto existem o que a gente vai precisar é descobrir qual é o melhor desenho para fazer isso estatisticamente para trazer uma resposta a partir de evidências tudo bem nós assumimos aqui que essas aí é outro ponto importante a gente está assumindo obviamente que essas decisões em segunda instância são decisões corretas são decisões justas nós não estamos aqui para julgar isso para avaliar isso avaliando só se é do ponto de vista do arcabouço do Becker se causa algum alguma mudança nos incentivos professor Marcelo por que você colocou incentivos importam a gente acredita nisso em economia em análise econômica do direito isso é fundamental dificilmente se faz uma análise sem lançar a mão disso então portanto a gente tem que pensar será que essa possibilidade não estou olhando a constitucionalidade pessoal olha eu não tenho a mínima condição de fazer esse tipo de análise são com os senhores juristas nossa análise é puramente econômica baseada na estrutura que o Becker nos propôs se você vai acreditar nisso ou não aí são outros 500 como eu disse a gente vai simplesmente deduzir tem várias equações eu não vou passar aqui mas a hipótese principal do trabalho do Becker é que os indivíduos agem de forma racional as pessoas reconhecem os seus riscos há benefícios implícios nas atividades ilícitas e as pessoas escolhem entre atividades lícitas e atividades ilícitas do ponto de vista da abordagem econômica do crime não existem crimes não existem criminosos existem pessoas decidindo se cometem ou não cometem os crimes o que vai definir isso é a lei a lei vai definir claramente o que é crime vamos terminar essa é o que a gente chama curva de oferta de crimes tem umas 300 equações no trabalho original do Becker por isso que eu acho que as pessoas não leem essa é a função mais simples que nós temos lá tem alguns parâmetros o primeiro parâmetro P é a probabilidade de fracasso o F é a punição efetiva como que essa punição vai se dar e o U são todos os outros fatores que os senhores possam imaginar que influem nessa quantidade de oferta oferta de crime sim a estrutura é oferta e demanda é uma análise econômica tá eu vou colocar essa equação direto que é o que a gente chama de função utilidade esperada a primeira parte antes do sinal do mais é quando o indivíduo tem fracasso é a probabilidade de fracassar multiplicada pelo diferencial entre renda e a pena que ele paga e a segunda parte é a parte que está ligada ao sucesso quando ele não é punido vou passar por questões de tempo não tem como apresentar vou passar vou passar vou passar função de perda social vou passar vou passar ok quais são as variáveis que a sociedade consegue controlar o gasto total no crime a punição para criminosos condenados e a forma da punição são parâmetros que a gente define e portanto indiretamente define o que está na literatura como quantidade mínima de crimes por meio de algum incentivo as análises que nós fizemos nesse trabalho nos levam novamente não estou eu Marcelo ou o professor Thomas Conte apontando isso é a partir daquelas equações olhando aqueles parâmetros quais variáveis se alteram reduz os benefícios esperados em cometer um crime aumentaria os custos esperados dos crimes aumentaria a eficiência judicial até a doutora Cláudia hoje nesse terceiro ponto foi precisa e quarto ponto reduziria o custo social dos crimes e vou pular essas equações todas vou direto na nossa conclusão conclusão essa possibilidade de prisão de condenados em segunda instância se você for olhar dentro da estrutura proposta pelo Gary Becker o texto publicado de 68 que é a pedra fundamental da economia abre aspas do crime desde que você assuma nós estamos assumindo verdadeiras aquelas hipóteses hipóteses que são testáveis empiricamente você vai caminhar por uma estrutura de incentivos economicamente mais eficiente vou tentar ser muito breve aqui para explicar qual é o ponto principal essa possibilidade de prisão a condenar a segunda instância não mexe nos benefícios muito fortemente mas mexe principalmente na percepção da probabilidade de fracasso naquele p daquelas equações eu sei que não deu tempo de mostrar mas é aquele p e quando eu falo assim mexo nessa percepção de probabilidade de fracasso eu consigo deduzir todos os outros elementos usando matemática são derivadas então a gente conclui o seguinte que do ponto de vista da análise econômica do crime essa possibilidade faz todo sentido tem sustentação sim no modelo econômico do crime do Becker eu falo isso com segurança porque eu derivei todas as equações então se o resultado vai ser consolidado ou não é um outro passo mais a frente mas do ponto de vista do que nós temos como análise econômica do crime nos parece que essa decisão é correta no sentido de reduzir a quantidade de crime e o seu custo social que veja não há aqui moralidade nenhuma eu só estou falando de valores dispendidos com o combate e prevenção ao crime e essa é a minha conclusão eu vou deixar em aberto com essa foto toda abordagem econômica do crime é baseada nessa foto aqui riscos de um lado retorno do outro existe uma balança o que a gente faz aqui é muito simples é olhar aonde essa possibilidade vai mexer e aonde ela mexe a gente deduz os resultados e a conclusão é aquela agora baseada em todas as hipóteses inclusive que você aceite que os indivíduos são racionais que há trade-off que há um custo de oportunidade implícito e que as pessoas tomam decisões na margem decisões marginais ninguém escolhe entre 8 e 80 as variações são marginais os senhores estão agora escolhendo na margem se você fica mais um minuto me ouvindo você vai embora é isso pessoal obrigado desculpa salva passamos aqui muito obrigado